Retornamos com o Jornal Medi aqui na RIC TV Record e olha vamos falar da Univale que em parceria com a RIC TV Record inicia hoje a campanha para arrecadação de brinquedos que serão doados a crianças do bairro Imaruí em Itajaí durante o Natal. 200 acadêmicos da Univale estão engajados na campanha. Neste sábado eles percorreram as ruas da cidade para pedir a colaboração dos moradores. A intenção é arrecadar brinquedos que serão doados a crianças do bairro Imaruí. Os acadêmicos vão de casa em casa fazer o pedido em diversos bairros da cidade. A expectativa é conseguir 2 mil brinquedos para a campanha. As pessoas estão nos recebendo muito bem e algumas estão contribuindo, outras estão querendo contribuir para sábado que vem que vai estar passando outro pessoal, os alunos da Univale, mas eles estão atendendo nós muito bem. As arrecadações também acontecem no próximo sábado. Quem quiser doar os brinquedos pode também procurar este ponto de coleta que fica ao lado do Corpo de Bombeiros no bairro Fazenda. A entrega será na primeira semana de dezembro, em parceria com a Rede Record, a gente estará promovendo uma festa de Natal para as crianças do bairro Imaruí. Com festividade, cama elástica, algodão doce, sorvete e a entrega dos brinquedos. É hora de solidariedade, né? Quando tanta gente precisa de apoio, precisa de doação, precisa de um acolhimento e precisa também ter uma festa bastante interessante, está aí a oportunidade de você poder participar desta campanha.